Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra esse vídeo que a gente ama, adora, que não se cansa, que é o nosso melhor versus pior. E hoje, eu confesso que a formiguinha que está dentro de Caroline Brasolim está gritando de felicidade, porque o nosso melhor versus pior de hoje é versão milkshake. Então, sem mais enrolações, mas antes eu quero... Gente, quero mostrar pra vocês que agora eu tenho um cenário! Eu tô muito emocionada, olha isso! Eu montei simplesmente um cenário pro nosso melhor versus pior, agora tem uma mesa, tem uma luz que liga uma LED cor de rosa, mas que a técnica Carol ainda não ligou. Aí tem os nossos quadrinhos, aí tem mais um quadrinho aqui, ó, com as conquistas de milhões e, ai, que lindo! Eu tô emocionada! Enfim, que eu falei sem enrolação e eu tô aqui enrolando, então bora pro nosso aplicativo, já pedi os nossos milkshakes lindos e maravilhosos, de sabores deliciosos, humm! Já abri aqui o aplicativo, coloquei milkshake, encontrou 183 lojas, 1199 itens e, gente, eu não sei vocês aí de casa, mas eu sou doida num milkshake. Olha que delícia! Hummm! Já vou selecionar logo, que eu quero pedir urgentemente esses milkshakes. Nossa, que delícia! Então, meus amores, é o seguinte, eu acabei de pedir dois sabores de milkshake em cada lugar. Eu pedi milkshake de ovo maltine, humm! Que delícia! E também pedi um milkshake de doce de leite, dois sabores muito bons, mas que também, se não forem bem feitos, podem ser muito ruins. E como vocês sempre querem saber, eu vou contar pra vocês as avaliações de cada estabelecimento. O estabelecimento com o milkshake de melhor avaliação tem a avaliação 5.0, ou seja, é a maior avaliação de todas. É tipo o máximo de avaliações que um delivery possui. Já o estabelecimento de pior avaliação possui a avaliação 3.8. É uma avaliação alta, mas como eu sempre falo pra vocês, como que a galera vai fazer um milkshake ruim? Milkshake é uma delícia, é uma coisinha gostosinha. Então eu acho mais difícil, porém, ainda, né, está nas piores avaliações. Eu dei uma lida nas avaliações e realmente tem umas avaliações muito ruins. Então, eu pedi deste local. E a outra informação que não pode faltar, porque vocês sempre me cobram, é a respeito dos valores. O milkshake de ovo amaltine da melhor avaliação custou 27 reais. Já o de doce de leite custou 25 reais. E no estabelecimento de pior avaliação, os dois milkshakes custaram o mesmo valor, que foi 15 reais. Ou seja, tem uma diferença bem grande entre os valores. E agora eu só quero esperar. Vamos esperar juntos. Porque assim, eu estou ansiosa pra provar estes milkshakes. E enquanto a gente espera aqui, lindos e maravilhosos, não esqueçam do quê? De deixar o seu like, se inscrever neste canal maravilhoso e deixar comentários. Eu quero saber o que vocês querem que eu prove de melhor e pior avaliação agora no meu novo bairro. Gente, como esse canal tá muito chique, hoje temos o quê? Luca, que é o nosso câmera de sempre, que grava meus vídeos com a Dani, com o Arthur. E hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente, porque vocês sempre me pedem pra fazer isso. Quem vai receber os milkshakes vai ser o Luca. Eu escolho. E aí ele vai colocar em quatro copos idênticos. E eu vou ter que adivinhar qual é o de melhor e qual é o de pior avaliação. E aí eu vou dar todas as minhas avaliações sem saber. Vai ser totalmente a cega. Eu não vou saber qual é melhor e qual é pior. E aí depois, se eu der a minha avaliação, ele vai me contar. Você esquecer com o que é qual? Ah, você anota. Faz o que você quiser. Coloca um de um lado. Faz que nem eu. Eu sempre coloco um de um lado e o outro do outro. Aí a gente separa o de ovomaltino em doce de leite, ovomaltino em doce de leite. E aí só tu vai saber. Fechado. E aí a gente vai saber, porque a galera fala que eu sou influenciada. Pelo valores. Detalhe, que eu tô gravando assim, porque o Luca, ele é tipo um pouquinho mais alto que eu. Aliás, o mundo inteiro é mais alto que eu, né? Mas enfim, a galera diz que eu sou influenciada, porque eu leio o que é de melhor avaliação e daí eu acho o lugar melhor avaliação. Só que eu sempre defendo as piores avaliações, porque normalmente é muito melhor ou tipo muito parecido. Que não vale o preço pagar mais. Exato, exatamente. Então hoje, totalmente as cegas. Ó, gente, já busquei os milkshakes aqui, joguei as sacolas fora, a Carol tá lá no quarto e deixei organizadinha aqui pra ela não descobrir. Eu deixei nesse copinho vermelho, então não tem nem jeito dela descobrir. Vamos ver se ela acerta. O Carol! Carol! Ih, tô animada. Gente, eu nunca fiz isso as cegas. Ai, meu Deus. Não tem como se descobrir. Legal, ele simplesmente me colocou quatro copos vermelhos e idênticos. Ó, esse aqui veio bem menos, hein? Veio bem menos. Ó, vou falar aparentemente, tá? Eu acho que esse aqui é o de melhor avaliação e esse o de pior. Que realmente, assim, ó, falem por vocês. Esse aqui veio muito mais bonitinho. Posso me enganar? Com certeza. Esse aqui, eu já diria pela quantidade. Porque veio muito menos. Então, eu diria que esse é o de pior e esse é o de melhor. Mas, eu vou provar. Eu acertei? Ou você não vai voltar? Pode estar cruzado, pode estar... Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Tá, eu vou provar. Eu vou começar por esse aqui. Que, aparentemente, é o de ovo maltino e esse de doce de leite. Porque foi eu que pedi, né, gente? Então, pelo menos os sabores eu sei. Nota. Primeiro uma notinha, uma notinha. Eu errei. Esse é de doce de leite. É de doce de leite. E esse é o ovo maltino. Olha, esse aqui veio... Veio... Quase um sorvete. Não é bem um milkshake. Vamos lá. Difícil de sugar, né? Nossa. Uh, que eu gelo meu cérebro. Tá, vou falar. Esses, com certeza, são de pior devaliação. Pior? Pior. Hum. Porque eles têm os de gelo. Sabe quando você percebe? Dá pra ver até uns pedaços. Gelo. Dá pra ver que ele é mais gelo do que, de fato, um milkshake. Eu senti ele aguado. Mas eu vou falar que eu apaixonei nesse aqui, hein? Doce de leite gostoso. Uhum. Ele é mais aguado, mas ele é muito gostoso. Bom, tô falando, mas eu não sei. Eu posso provar esse aqui e esse aqui ser, né, pior. Então, vamos lá. Esse aqui, com certeza, é doce de leite pela cor de... Olha. Não. Vamos lá, tá? Doce de leite e doce de leite. Olha a cremosidade de um e o outro. Aí, você vai querer me enganar? Você acha que você vai me enganar? Eu? Logo, eu. Profissional. Porque graduada em melhor e pior... Não tem como. Não tem como. E olha que eu defendo muito, às vezes, os piores. Mas, realmente, eu acho que esse aqui dá... Vou provar. Gente. E agora? Esse veio um pedaço de gelo. Nunca julgue um livro pela capa. Com relação a sabor, esse é melhor. Mas, ele é mais aguado. Dá pra sentir o gelo, sabe? Esse aqui é mais leite. Dá pra ver se pela... Só pela coisinha dele, assim. Pela sustância dele. Já dá pra perceber que ele é muito mais um sorvete batido. Tô dando pra provar esse aqui. Porque esse aqui tá com uma cara linda, maravilhosa. Olha. Prostinha de ovo amaldi. Sério, olha isso. Olha esse milkshake. Uma banda aí atrás, não é mesmo, né, Luca? Daqui a pouco é meu? Nossa, que delícia. Salivando até. Não tem como. A cremosidade desses dois. Mas pode estar trocado. Mas não tá. Não tá, sabe por quê? Porque esses dois dá pra sentir perfeita. Dá pra ver. Não é nem só pela... Pelo sentir. Vocês conseguem perceber, aí de casa, que dá pra ver, tipo, os pedacinhos de gelo, sabe? E esse aqui não. Esse aqui é um creme. Ó. Ah, até que é. Não. Não, mas é que não dá. Não dá. A diferença é muito grande. Muito grande. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Tipo assim, eu acho que de sabor, esse é melhor. De verdade. Só que eu achei os dois, esses dois, com mais gosto de água do que esses aqui. Esse aqui dá pra ver que ele é um cremão, assim. Ele é bem um milkshake, pelo menos ao meu ver, a qualidade do milkshake envolve não ter gosto de gelo e água, ser mais um sorvete do que uma, né, uma água congelada. Mas me conta. Eu dou, e esses dois é melhor, esses dois é pior. Mas não diria, tipo assim, nossa, que horrível. Porque ele é realmente muito gostoso. Eu achei de sabor ele melhor. Depois você vai ver. Do doce de leite? Nossa, esse é muito gostoso. Tipo, o sabor é... Mais docinho. Tipo, mais... Ah, não sei. Ó, Carol, você falou que esse aqui, o sabor do doce de leite é mais gostoso. Sim. E é mais saboroso. Eu não sei explicar. A textura tem mais gelinho. Dá pra sentir o gelo ao invés desse que dá pra ver que é um sorvetão, assim. Então será que a melhor empresa não faria um sabor mais gostoso? E é agora que eu confundo ela. Você acha que essa textura tá muito de milkshake, de lugar, de melhor qualidade, sabe? Vai, vai, me conta, Aluna. Que eu tô curiosa, a galera de casa também, você contou pra eles antes. Não falei nada. Então, e aí, galera, o que vocês acham? Qual é cada um? Melhor ou pior? Melhor ou melhor? Pode estar cruzado assim. Não tá. Não tem como, porque esses dois são muito iguais de qualidades. E esses dois são muito iguais de qualidades. 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 A verdade é que esse aqui é o pior e esse aqui é o melhor. Ah, eu falei que eu sou graduada. Eu sou graduada em melhor e pior. Então o pior é mais gostoso. Mas é o que eu sempre defendo os piores, porque normalmente sempre tem uma coisa que acaba sendo melhor. Ou é o custo-benefício, que ele é mais barato, e aí acaba sendo, tipo, o mesmo sabor por um preço muito mais baixo. Sempre tem uma defesa. É difícil o melhor e pior que não tem defesa. Mas realmente, assim, a textura desse aqui é surreal. Surreal. Mas o sabor desse aqui... Que delícia. E agora vamos ler as avaliações pra gente ver o que a galera está comentando do pior e do melhor. Melhor avaliação. Lucas, 5 estrelas. Melhor milkshake de São Paulo. O de Ovo Amaltini supera qualquer um. Eu realmente achei ele muito gostoso. Mas eu vou te falar que não é o melhor milkshake que eu já tomei em São Paulo. Não, eu já tomei melhor. Luana, 5 estrelas. Milkshake incrível. Os sabores são todos maravilhosos. Realmente, os dois sabores achei muito gostoso. Mas não, eu já tomei incrível. Eu não daria 5 estrelas pra esse melhor avaliação, não. Porque eu sei que é 5 estrelas, mas não daria, não. João, 5 estrelas. Milkshake doce na medida ideal. Sempre vem maravilhoso. Isso eu concordo. Talvez por isso que eu não gostei tanto. Porque ele não é tão doce assim. Mas, tipo, é o que eu sempre comento. A minha mãe adoraria. Porque ele não é aquele doce que dói, sabe? Então, com relação a isso, concordo. Michel, 5 estrelas. Ingredientes são todos de altíssima qualidade. A textura é maravilhosa. Realmente, textura surreal. Agora, esse aqui deu uma derretida até. Mas a textura de um e de outro é muita diferença. Olha isso. Uma bola esse aqui, né? Tipo, você percebe daí também, né? É bem mais grosso. É, e esse aqui é tipo, ó. Dá muito mais vontade. Não é esse, né? Vai dizer. Pior avaliação. Paula, uma estrela. Pior milkshake. Chegou mais parecendo água congelada do que sorvete. Falei da... Do gelinho. Pareceu do gelado. Gelado. Parecia congelado. Fábia, uma estrela. Preço bom, porém peca nos ingredientes. Milkshake de ovo maltine não tem nem ovo maltine. Vocês perceberam que realmente a diferença no início do vídeo, quando eles estavam, né? Tudo pra cima. Esse aqui tava... Tinha muito ovo maltine aqui em cima. E realmente, quando você vai tomar, dá pra perceber os pedacinhos de ovo maltine. Esse aqui... Não temos mesmo. Pamela, uma estrela. Milkshake com gosto de gelo. A Carolina é o que? É que esperte. É que esperte. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês preferiram essa dinâmica de eu não saber, eu realizei o sonho de vocês, comentem aí embaixo se vocês preferem assim, que eu sempre tenho gente aqui em casa e eles podem me ajudar. Tchau, meus amores. Obrigada, Luca. Imagina. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Ah, quem ficou até o final, comenta a hashtag Milkshake, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, amo muito vocês. Tchau.